Bom dia, galera. Na verdade, quase boa tarde. Hoje eu acordei bem cedo, mas eu dediquei minha manhã à minha rotina da manhã. E eu queria falar um pouco com vocês sobre a importância da gente ter uma rotina da manhã, mas uma rotina da manhã direitinha. A Luna tá latindo porque tem uma peça na outra varanda. Essa cachorra, ela vira lá, tá mais metida. Ela nasceu pra morar em um apartamento por andar, não foi? Dingo, vem cá. Como é que coisa? Troço. Nasceu pra morar em um apartamento por andar ou numa casa com terreno sem vizinho, né, filha? Não gosta de ninguém nas varandas por perto. Não é nem aqui no prédio, é no prédio do lado. Tem uma pessoa na varanda, ela tá latindo. Estendendo roupa. Tá certo isso? Hein? Olha pra mamãe. Lânea? Pra ela saber que eu faço coisa errada, ela fica parada. Tá certo isso? Te amo. Desce. Enfim, galera. A importância de você ter uma rotina, independente se você trabalha em casa, como eu, ou se você trabalha no lugar. Uma rotina da manhã com qualidade, pra você começar seu dia com qualidade. Gente, mudou minha vida. Eu antes, eu começava, já ia direto pro trabalho. Ainda faço isso às vezes? Faço isso às vezes. Mas hoje eu faço o meu cinco minutos por dia. Depois eu pego um pouquinho o Kindle. Eu leio. Aí depois eu cuido do meu pele. Faço uma máscara. Ou faço uma hidratação. Hoje eu nem fiz, porque eu lavo o cabelo. Aí eu lavo o cabelo. Aí eu cuido um pouquinho do meu lar. Uma coisa muito legal é você botar o despertador. Dez minutos. E aí você arrumar tudo que você conseguir arrumar na sua casa em dez minutos. Quando ele parar, você para. Onde você parou? De manhã e de noite. Duas vezes por dia. Com minha casa em mensa, eu faço só cinco de manhã e cinco de noite. E aí, gente, dá uma puta diferença. Você bota pequenas coisas. Só não é nem pra limpar. Às vezes tem um negocinho no chão. Aí você varra o chão. Mas assim, a maioria é coisa fora do lugar, que você vai botando no lugar. Cada coisa tem que ter o seu lugar pra tudo fazer sentido e a casa não fica bagunçada. Mas aí você já tem um lugar pra aquela coisa. Só que aí na correria do dia você largou. Por exemplo, agora tem uma escova de cabelo aqui. E era pra estar no banheiro. Então, eu vou botar ela no banheiro. Aqui, o Gui tá no banheiro. Mas enfim, gente. Resumo da ópera. É isso. A gente tem que organizar a vida de forma que a gente consiga cuidar da gente. Pra depois a gente cuidar das outras coisas. Na rotina da manhã. Enrolei tanto pra falar só isso. E agora eu fiz um café bem Tumblr. Um cafezinho com creme. E aprendi a fazer o creme de leite fresco daqui. E daí eu tô assistindo os vídeos no YouTube. Tava lendo um pouco. Que também faz parte da minha rotina da manhã. Quem lê o Milagre da Manhã sabe. O que é que faz parte. Não faço atividade física porque não é minha prioridade no momento. Mas enfim. E agora vamos tomar um café. Yummy. Galera. Agora eu vou passar esse produto no chão. e vamos fazer toda uma limpeza. O Gui tá lavando os pratos aqui. Aham. Né, amor? É. De quantos dias são os pratos? De ontem só. Aqui são os de ontem só. Ele acumula a prato, gente. Tá lavando o dia dele. Daí eu enri as cadeiras. Vou tirar a cadeira também ali. E vou passar pano nessa casa imensa. Uma vantagem de morar em kitnet, gente. É muito pequeno e muito fácil de limpar. O Gui tá lavando no chão. Música 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 Tá gostoso, amor? Carne. Tava com saudade, né? Galera, a gente veio pra um cachorro-dromo com loninha. O Gui tá ali logo atrás com ela. E ela tá com um pouquinho de medo, porque os cachorros vieram bem... tipo, novidade, né? Nunca viram ela. Vieram logo pra cima. Mas ela tá se acostumando e é bem bonitinho aqui. É tipo, fica num parque. O cachorro-dromo também tem brinquedo pra criança. Tem um palco. Bem interessante. I don't wanna be cruel, but here's the thing What you thought we had never lasted It was good at first, but eventually I could see between all the classes You did everything you could to have me You did your best to make me yours If I knew how all of this would turn out But nobody knew And now we're down to you And now we're down to you And now we're down to you Baby You Baby A gente veio de ônibus E tá voltando agora andando Luguinha tá aqui com o Gui Querem tirar tudo E o engraçado é que A gente saiu de um parque grande Tá passando pelo meio de outro parque E aqui é cheio de parque A galera fazendo yoga As crianças brincando Uma fonte Muito legal, gente Raifa é cheio de parque, realmente E aqui Quanto mais você sobe Mais parque você vai vindo Lá embaixo eu não vi tantos parques Down Town Mas eu não vi Não tô dizendo que não tem Mas eu Se a gente procurar a gente acha É que a gente subiu Porque é o de cachorro Cachorro mesmo Cachorroódromo fechadinho É cá no radar Então É isso Tem outro também Mais pra baixo Só que mais pra lá A gente preferiu subir Que era mais perto Era 1,2 km de casa Por isso que a gente também Tá voltando andando Música Tchau. O que, amor? O que você perguntou para a Luna? Ou você prefere tomar banho? Passando o lincinho nela para limpar as patas, onde ela deitou na grama, na lama. Boazinha ela! Só que não. Ela não gosta muito não, gente. Ela dá uma resmungada. Ela bota a barriga para cima, mas bota o dente para fora. Ah, morde, vai. Ai, que mordida forte. Ai, meu Deus. Ai, que mordida forte dessa cachorra. Já deu, né, amor? Deixa eu ver. Vou passar só mais uma vez nessa daqui, que essas patas da frente dela é que fica mais... Suja. Eu estou recebendo muitas perguntas aqui no YouTube, lá no Instagram, sobre Páscoa. Para quem não sabe, hoje é sábado, né? Entre sexta-feira santa e Páscoa, enfim. E muitas pessoas estão perguntando como é que se comemora a Páscoa aqui, como é a Páscoa e tudo mais. E, gente, aqui não se comemora a Páscoa, a menos que você queira comemorar a Páscoa. Israel é um país judaico, de calendário judaico e religião judia. E os judeus não comemoram a Páscoa. A gente comemora o peisa aqui em Israel, que é a libertação dos judeus do Egito. Quando os judeus saíram da escravidão do Egito. Então, é isso que é celebrado. É uma semana de celebração. E coincidiu esse ano do peisa cair na sexta-feira santa, digamos assim. Mas o calendário judaico é completamente diferente do calendário que é contado antes de Cristo e depois de Cristo. A fins de comércio e tudo mais. A gente usa o calendário normal aqui. Porém, o calendário judaico, ele tem uma contagem diferente. O ano novo é numa data diferente. Tudo é meio que numa data diferente. E o peisa, às vezes, cai antes ou depois da Páscoa. Enfim, as celebrações católicas. Esse ano coincidiu, mas foi realmente coincidência. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. É feriado, sim, mas é feriado por ser peisa. Não é feriado por ser semana santa, nem nada. Só pra tirar essa dúvida que eu sei que vocês estão tendo. E claro, se você é católico e mora em Israel, você pode comemorar sua Páscoa. Eu vi vendendo ovos de Páscoa em um mercado. Em um mercado árabe, tinha ovos de Páscoa. Então, vocês conseguem comemorar a festa que vocês quiserem. Minha tá acabada, coitada. É, agora vou fazer a nossa janta. E, gente, tô cansadinha também. Nessa luna que tá acabada, não. A gente andou bastante hoje. Nem foi tanto, assim. A gente tá acostumado a andar mais. Mas a gente andou nossos quatro quilômetros. Tô dizendo três, três. Mas a gente deve ter andado uns quatro quilômetros hoje. Porque eu tirei o relógio. E, às vezes, tiro o relógio. Eu fico com agonia de ficar com coisa no braço, sabe? Com a tudo. Aí eu tirei. Mas, enfim, gente. Agora eu vou tentar fazer cuscuz sem cuscuzera. Me deseja de sorte. Tô com vontade de comer cuscuz com ovo. Então... E não vai ser marroquina. Marroquina eu não faço na cuscuzera. Mas eu quero fazer o cuscuzinho de milho sem cuscuzera. Pessoa não quer nada mais fácil, não, né? Não tinha mais nada fácil. Não, não. Tinha que ser no difícil. Tinha que ser no difícil. Galera, até o vídeo do nosso vlog vi que não finalizei ele pra vocês. O cuscuz ficou maravilhoso. Assim, é um trampinho fazer Porque você que dá uma mexida nele no meio Porque o meio fica meio cru Mas também porque eu não fiz a técnica do prato Que amarra o pano Que é a técnica que minha avó fazia Então eu vou testar essa da próxima vez, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, dá muito like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Um beijo, amo vocês e tchau, tchau!